A gente já começa a falar dos dados da pandemia aqui em Alagoas, atualizando exatamente os dados da CESAL, da Secretaria de Estado da Saúde, com as informações das últimas 24 horas aqui em nosso estado. Quem traz pra gente é o William Stavaris hoje. Boa noite, William. Quantos novos casos de ontem pra hoje? Boa noite, Edson Moura. Boa noite pra quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. Segundo a CESAL, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 278 novos casos da Covid-19. No total, são 2.569 óbitos. Desde o início da pandemia até o momento, são 108.820 casos. Em isolamento domiciliar, estão 2.476 pessoas. Estão recuperados da Covid-19, 103.446 pacientes. Os casos suspeitos são 7.976. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 8 mortes, sendo 4 aqui na capital e 4 no interior de Alagoas. 43% dos leitos estão ocupados no estado. É com você, Edson. 43% dos leitos estão ocupados no estado. 44% dos leitos estão ocupados no estado. 44% dos leitos estão ocupados no estado.